Todos juntos o louvemos, rege o dominador. Gente, o povo aqui do Amazonas é tão alegre, tão feliz e leva tão a sério a adoração que até os bichos vêm pra adorar a Deus na igreja. Como assim, Vanilda? Olha quem tá aqui. Ela chama-se Chicória. Ela é criada pela irmã Otaviana, que pegou desde bebezinha. Como é que foi, irmã Otaviana? Eu peguei ela desde bebezinha e eu comprei com o rapaz. Ela era doente e agarrou a mulher dele e não tinha paciência, né? Aí ela agarrou-me e venderam ela. Aí na hora que ela chegou em casa, eu dei remédio pra ela. Aí dei um banho nela, aí matei meu esposo, comprava uma mamadeira. Aí ele agarrou-me e foi criada lá sim, né? Ela é meio que uma filha pra mim, né? E veio pra igreja, gente. Eu isso não tô... Tati! Eu vim pra igreja hoje, aí eu queria deixá-la em casa, né? Aí ela gritou, 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 gritou. E eu fiquei com dor de deixar ela, voltei e fui buscar ela. Eu digo, ela quer escutar a palavra do Senhor. Ela quer escutar a palavra do Senhor, gente. Você já imaginou, Tati, aí em Santos, nessa igreja abençoada, a irmã Otaviana entrando com essa macaquinha Chicória? Será que o povo presta atenção no culto? Mas aqui no Amazonas, isso aqui é natural. Os irmãos trazem até cachorro. É verdade, né, irmã Otaviana? Os cachorros vem tudo atrás. Gato. E o povo traz animais pro culto. Eu fiquei impressionada. Eu tô emocionada, porque eu nunca vi. Eu tô emocionada e o carinho que ela tem pela irmã Otaviana. Ela é apaixonada e não deixa ninguém. Vem aqui, eu tô tentando. Vem um pouquinho. Não venha. Eu tô tentando agradar, mas não ameio. Então, aqui no Amazonas, gente, o povo é tão feliz que eles levam a sério a adoração. Até tudo que tem fôlego, louva o Senhor. E ela tem uma rede exclusiva pra dormir? Sim, ela tem uma rede exclusiva pra dormir. Ela só dorme na rede dela e ela se embalando. Olha, gente, se embalando. Nós vamos tentar ir lá mostrar como é que ela dorme. Não sei se vai ser possível. Mas eu quero deixar um beijo pra todos vocês do Fofó Cantora. É o Amazonas fazendo a obra do Senhor. E eu quero profetizar o Amazonas é do Senhor Jesus. Olha aqui, gente. Coisa mais linda. Eu tô apaixonada. E eu duvido que você também ficou. Os macacos vêm pra adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor? Beijo, gente.